Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriela, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E gente, hoje o vídeo vai ser muito, muito, muito legal, que hoje eu vou mostrar pra vocês a minha mala maternidade, né? Estou com 35 semanas e 6 dias, amanhã eu passo 36 semanas. Olha o barrigão de 36 semanas. Tá muito grande. E essa é a bolsa que eu vou levar, né, pra maternidade. Já tá tudo aqui dentro, eu só vou botar aqui na cômoda pra vocês verem. E quem viu a mala maternidade, eu montando a mala maternidade do Kev, que tá aí no canal, só você procurar, tá? Viu que eu não levei muita coisa, essa é a minha segunda gestação, então eu sei mais ou menos o que tem que levar, o que não tem. E da primeira gestação, quando eu fui pra maternidade, eu não usei tanta coisa. Então, eu não vi, teve umas coisas que eu não via necessidade de levar dessa vez, tá? Mas é isso, vou mostrar aí pra vocês. E depois só esperar o bebê chegar, né, que eu estou muito ansiosa, gente. Você que tá grávida, comenta aqui embaixo se você tá ansiosa. Se você, ai, todo dia, sabe, e eu já tô sentindo umas dozinhas, sabe? Não é dor, tipo assim, na minha primeira gestação, eu não senti dor, né? Eles teve que induzir o parto e eu só senti na hora de eu ter ela. Então, eu não sei, tipo, eu sei a dor da contração, porque a dor tava já muito forte quando eu tava tendo ela. Então, né, porque eles teve que colocar o soro na minha veia, mas... Então, eu não sei, tipo, a dor do começo do trabalho de parto, né? No caso, tipo, quando tá bem fraquinha. Mas aí, eu tô sentindo umas dores de vez em quando, né? E a Manuela nasceu com 37 semanas. Não sei se, né, pode ser que ele venha com 37 semanas, mas pode ser que ele venha só com 40 semanas, né? Porque não pode comparar um parto com outro, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês gostem aí do vídeo, tá? Vou colocar as coisas aqui em cima pra vocês verem direitinho. Então, gente, vou começar aqui, tá? Coloquei tudo aqui em cima pra vocês verem melhor. Mas então, eu vou começar por aqui. Eu tô levando três... Três sutiãs. Um só deles é amamentação, então os outros são normais. Esse sutiã aqui, minha mãe que me deu ele. Eu tô levando ele porque eu acho que vai ser uma boa. Ele faz assim, ó. Ele prende como se fosse uma cinta. E ele é bem apertadinho. Então, eu tô levando ele. O sutiã na amamentação. E tô levando o meu normal. Caso o... Né? Meu... Meu leite desça rápido. E vaze nas outras que eu trouxe, né? Mas esse aqui é só o extra mesmo. Aí eu tô levando duas calcinhas. Por que duas calcinhas só, gente? Porque na maternidade eu vou estar usando essa calcinha absorvente aqui, ó. Eu nunca usei, pra falar a verdade, mas vi muitos relatos de mamães que usaram e, né, indicam muito. Então, eu vou testar. Tá? E tô levando a calcinha só de reserva. Caso eu não goste daquelas, mas eu tô levando duas calcinhas. Essas calcinhas são aquelas sem costura. Bem grandinhas. Eu comprei essas duas, eu tô levando elas. Tô levando duas meias, tá? Tô levando duas, porque na minha primeira gestação, eu não levei meia e eu fiquei com frio. Então, eu aconselho você a levar meia. Tô levando dois, tá? E aqui, as trocas de roupas, eu tô levando uma calça moletom, uma blusa normal mesmo, regata. Um short normal meu, bem folgadinho. E essa blusa aqui, ó, ela é a amamentação. Eu tenho ela desde quando eu tive a Manu. Aí, ela é a amamentação, então eu tô levando ela. Ela é muito boa, tá? E essa terceira troca, isso aqui é uma camisola, um vestidinho, né? Então, essa camisola, esse short eu botei junto com essa troca, por causa que eu me sinto desconfortável com o vestido. Porque eu sou assim, eu fico desconfortável, sabe? Ainda mais que vai ter muita gente lá, não sei se vai ter. Mas é isso, tô levando o short pra botar por baixo do vestido. E tô levando o hobby também, pra usar nessa troca. E nas outras também, se eu quiser usar, né? Aí, é tipo um roupãozinho, né? Então, vai, coloquei nessa troca. E minha saída maternidade. Que é um vestidinho. Fácil de amamentar pra me pôr o peito pra fora, né? E é isso aqui, gente. Eu tô levando uma toalha de banho e uma toalha de rosto. Caso a toalha de banho suje, sabe? Então, eu tô levando uma de cada. E de roupa, gente, vai ser só isso. Roupa, roupa íntima, tá? Então, vai ser só isso. Produtos de higiene. Tô levando aqui uma escova de cabelo. Ui. Uma escova de cabelo. Uma pasta de dente. Uma pasta de dente. Tô levando essa porta-escova com duas escovas. Porque é uma minha e uma do Breno. Então, eu comprei um negócio de escova. E eu já botei aqui dentro, né? Porque é bem provável que ele esqueça dele no dia. Então, eu preferi deixar aqui. Né? Então, duas escovas, né? Uma minha e do Breno. Isso aqui, gente, é um desodorante Rolon. Chega a vazar um pouquinho, porque eu apertei. Só que ele é Rolon. Sabe? E eu preferi levar ele porque ele é menor. Então, vai ocupar menos espaço. Do que levar um grande. Aí, uma saboneteira. O sabonete eu já botei aqui dentro. Eu estou pensando em levar. Eu estava pensando, na verdade, em levar o sabonete líquido. Só que, como eu já tá aqui. Já comprei a saboneteira. Eu acho que eu vou levar assim mesmo. A saboneteira com o sabonete. E eu tinha esse potinho aqui em casa. Que tava vazio. Então, eu lavei ele. Higienizei. E coloquei loção hidratante pra mim de pele mesmo. Pra usar. Não vai usar muito mesmo. Então, eu levei. Vou levar só essa quantidade aqui. E de maquiagem, gente. Eu tô levando esse delineador. Não sei se eu vou usar também. Caso eu use, é só pra sair da maternidade mesmo. Mas um delineador e um brilho labial gloss. Não é batom, tá? É gloss. Então, eu vou levar ele também. Porque a boca costuma ficar ressecada, né? Aí, gente. Pra usar com as calcinhas. Caso eu não goste dessa. Eu vou usar esses absorventes pós-parto. Né? Caso eu compre o absorvente noturno. Eu leve ele por ser menor. Tá? Mas é assim, ó. Coloca na calcinha. Eu tô levando quatro unidades. Dessa. Dessa. Que é menorzinha. Não sei se vocês conseguem ver. Essa é menorzinha. E tô levando uma unidade dessa. Que ela é gigante. Essa. Muito grande. E também tem um... Negocinho de pôr na calcinha. De grudar. Então, vai ser essa. E estou levando também. Vou levar esse pacote de... De... Esqueci. Calcinha absorvente. Que eu comprei. No tamanho P&M. Vem oito unidades, né? Então, ela é assim. Igual eu mostrei pra vocês. Ela estica bem. E é como se fosse uma fralda, né? Então, eu vou levar ele ali pra me usar. E aqui, gente. Nessa... Né? Dentro desse saquinho. Eu coloquei uma troca pro Breno. Então, no caso, tem uma calça. Uma blusa e uma cueca. Porque, né? Do jeito que ele é. É bem capaz dele esquecer. Né? Mas... Isso aqui aí eu... Preferi botar junto. Na minha mala. Pra não ter... Essa, né? E aqui é um saquinho pra me pôr roupa suja. Eu vou até botar um saquinho desse. Na bolsa maternidade do Kevin. Pra... Né? Pra me pôr as roupinhas sujas dele. Mas é isso. Então, gente. As minhas trocas de roupa. Eu prefiro ir colocar assim no saquinho também. Junto com o negócio de... As calcinhas sutiã. E botei os absorventes pós-parto aqui também. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá? Pegado alguma referência do que que botar. Do que que não botar. Da mala maternidade. E se também... Se eu estiver esquecendo alguma coisa. Podem me lembrar. Comenta aqui embaixo, tá? Mas é isso, gente. Vou finalizar o vídeo com vocês. Quase que não deu as coisas aqui dentro. Porque antes... A calcinha absorvente não estava. Então, passei perrengue pra botar as coisas aqui dentro. Mas é isso, gente. Deixa o like, tá? Não esquece que me ajuda muito, gente. Às vezes, tem noção. E ative o sininho de notificações. Se inscreva. Tá? E é isso, gente. Beijos. E até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. E até o próximo vídeo.